Fala aí, galerinha! Tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal Manigir. Estou aqui para ajudar vocês nas análises de redações. Isso mesmo! A gente está analisando as redações do Enem de 2014, né? As redações Nota 1000. E ela é bem interessante. A gente está analisando a redação com o tema. Deixa eu ver aqui o tema de 2014, que foi publicidade infantil em questão no Brasil. Bom, gente, a gente agora vai fazer a análise da redação da Giovana Lazarete Segat, do Rio Grande do Sul, né? Vai, Giovana, obrigada! Sua redação está disponível aqui. Vamos fazer a análise dela. Gente, vale lembrar que a gente está pegando todas as redações do site do G1, viu? Acredito usar o site do G1. Eu vou deixar o site linkado abaixo para vocês darem uma olhada nas redações também. Bom, galerinha, olha só que interessante, né? Ela começou a redação com o seguinte, tudo a ver com o tema, né? Ela colocou criança, futuro consumidor, como tema publicidade infantil. Então, encaixou bem direitinho no tema. Aí ela diz o seguinte, olha só. O primeiro parágrafo, né? Introdução, onde ela vai pôr as ideias, os argumentos e introduzir sobre o que ela vai falar. Aí ela pôs assim. No entanto, essa mesma função é distorcida por anúncios apelativos, que transformam em sinônimos o prazer e a compra, atingindo principalmente as crianças. Beleza. Vamos ver aqui como que ela vai expor suas ideias, quais serão seus argumentos, né? No decorrer da redação. Então, no caso, ela citou aqui, expor um produto e explicar a sua respectiva função. E no segundo, ela já disse que a visão é distorcida, né? Vamos ver aqui no primeiro parágrafo, olha só. Ela diz o seguinte, né? Acredito eu, e seu argumento é sobre expor o produto. Olha só. As habilidades publicitárias são poderosas. O uso de ídolos infantis, desenhos animados e trilhas sonoras induzem a criança a relacionar seus gostos a vários produtos. No caso, aqui tá expondo o produto como argumento. Dessa maneira, as indústrias acabam compartilhando os espaços. Como exemplo, as bonecas Monster Highs fazendo propaganda para fast food e McDonald's. Olha só, ela citou um exemplo. Ela citou filósofo e citou um exemplo meio interessante. O que acontece mesmo, né? Sobre expor as bonecas Monster Highs. Beleza. Ela diz assim, a falta de discussão sobre o assunto. Ela também citou como argumento. A falta de discussão sobre o assunto, né? Que é um problema. É evidenciada pela opinião distinta de países. Conforme a OMS do Reino Unido, há leis que limitam a publicidade para as crianças como proíbe parcialmente. Em que comerciais são proibidos em certos horários. E há que personagens famosos não podem aparecer em propaganda de alimentos infantis. Já no Brasil, há a autorregulamentação na qual o setor publicitário cria normas e acorda com o governo sem legislação específica. Ou seja, o que ela quis dizer aqui? Sobre essas bonecas Monster Highs. Sobre expor esse produto, né? No caso aqui. E a falta de discussão sobre esse assunto, né? Então, aqui no caso, seria uma boa discutir o assunto. A falta de discussão ainda contribui para continuar sendo o problema, né? Ela já citou aqui que no Reino Unido não é assim. Que no caso eles proíbem. Há leis que limitam a publicidade de crianças como a que proíbe parcialmente, né? No Reino Unido. Então, ela citou lugares que proíbem. Então, a publicidade em certos horários ainda é um problema, né? Aquelas vezes em certos horários os personagens não podem aparecer. Então, isso é um problema para influenciar as crianças, né? Então, tá. Olha só o segundo argumento. Em... A relação entre pais, filhos e seu consumo torna conflituosa. Ela citou outro argumento aqui. A relação, né? Dos pais. As crianças perdem a noção do limite, que lhe é tirada pela mídia quando a mesma produz, que tudo é possível. Como forma de solucionar esse conflito, o governo federal pode criar leis rígidas que restringem a publicidade de bens não duráveis para crianças. Além disso, as escolas poderiam proporcionar oficinas chamadas consumidor consciente, em que diferenciam o consumo do consumismo, ressaltando a real utilidade e durabilidade de produtos, como distribuição de cartilhas didáticas, introduzindo direitos ao consumidor. Esse trabalho seria efetivo, aliado ao diálogo com os pais. Repare que no segundo argumento, ela já citou uma proposta de intervenção. Ou seja, ela citou uma proposta explicativa, justamente para explicar o fato da relação dos pais, né? do consumidor consciente. Isso pode fazer. No caso aqui, pode. Ela está solucionando uma proposta, não na conclusão, mas ela está solucionando para complementar o argumento, né? No caso, como ela diz no primeiro, a relação entre pais e filhos, né? Que é tirada da mídia. Embaixo, ela já está reforçando o argumento de que maneira o governo federal pode criar, né? Aqui, leis rígidas que restringem a publicidade de bens naturáveis em crianças. No caso aqui, ela está reforçando esse argumento, né? Que ela diz que as crianças perdem a noção do limite, né? Que isso é tirado pela mídia quando a mesa produz que tudo é possível. Tudo é possível. As crianças, né? É igual aqui no caso, tem um senso crítico. Não tem, não possui senso crítico, né? Muito baixo, não possui. Aí, no caso aqui, ela citou bacana já uma proposta. E olha só que interessante o finalzinho que ela vai concluir também. Que aqui ela cita o filósofo, o filósofo não. Aqui ela citou, no caso, Sérgio Buarque de Holanda, né? Para a conclusão. Sérgio Buarque de Holanda constatou que o brasileiro é suscetível às influências estrangeiras. Aí, no caso, influências estrangeiras. Por quê? Ela está voltando na Monster Highs, né? São estrangeiras. Então, são propagandas estrangeiras de outros lugares, né? Aí, e reforçou com a frase do Sérgio, né? A publicidade atual é consequência direta da globalização. Ainda citou o que que acontece, por quê, né? Por consequente, é preciso o quê, né? É preciso que as crianças, desde pequenas, saibam diferenciar o útil do fútil. Sendo preparadas para analisar informações advindas do exterior, no momento em que observarem as propagandas. Ou seja, né? É para elas desenvolverem um senso crítico, né? Para saber, igual ela cita aqui, do útil e do fútil, né? Como elas têm um baixo senso crítico. Através dessa maneira, elas vão conseguir ser consumidoras conscientes, mesmo com pouca idade. Então, está bem intercalado direitinho, está bem coeso os parágrafos, né? Então, galerinha, para vocês verem, ela citou pouca coisa e conseguiu expor suas ideias. Citou Monster High, citou várias coisas que influenciam para isso ser um problema. E de que maneira ele pode ser resolvido, né? Quando ela também complementa até no segundo parágrafo, né? É como que isso pode ser solucionável, né? No último também, ainda citou um filósofo na confusão, né? Então, bem interessante essa ideia dela. Espero que vocês tenham ficado claro aí direitinho. E te vejo nas próximas análises de redações, viu gente? A próxima também é bem interessante. Bom, curta e compartilha, te vejo nas próximas análises aí. Obrigada, Giovana, né? E a gente está tirando também do site do G1. Quem quiser olhar aí direitinho, eu vou colocar aí embaixo. Beijinhos e até a próxima análise de redação. 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 A CIDADE NO BRASIL